Hoje eu vim conhecer aqui uma fábrica de robôs, isso mesmo, aqui em Beijing, eles já estão fabricando robôs com inteligência artificial. Olha só! Esse daqui é para centro de compras, para informações, ele tem interação já com as pessoas, você clica ali na tela e ele te dá as respostas. Esse robô aqui se chama Walker e ele consegue identificar 3 mil coisas, por inteligência artificial ele identifica, isso é uma mesa, isso é um livro, esse se chama Walker. Entendeu? Por exemplo, este tanque é por água e a rossura vai entrar por aqui, assim, aqui, este é aquele, a coisa que vai limpar e vai atando com essas flores. Ah, e aqui é a foto dele em operação. E aqui ele. Então, esse robô aqui, essa música, por isso, também tem essa cadeira, por exemplo, que é para pessoas com deficiência, com nervosos, e ela tem inteligência artificial, para você colocar o seu destino, e ela te faz com essa cadeira. E aí e aí O que é isso? que é uma empresa que constrói robôs com inteligência artificial. Nesse robô, por exemplo, ele faz várias tarefas domésticas, ele consegue identificar se é um objeto, um ser humano. O homem está fazendo uma demonstração de tais de chuva.